E aí galera, beleza? Aqui quem fala é FNX e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje estou trazendo um vídeo muito insano mesmo, que é trazendo informações sobre o GTS2. Inclusive é mais um vídeo aí da nossa frotinha que a gente está trazendo aí sobre novidades, eu deixei acumular muita novidade aí. Agora eu estou trazendo aí bastante coisa aí junto, antes que lance aí o GTS2, para vocês ficarem informados aí sobre o que vai estar saindo aí. O GTS2, um dos maiores jogos aí mais esperados aí do ano, que está em desenvolvimento há 4 anos aí mais ou menos, e que está prestes a ser lançado. Então fica até o final do vídeo que eu vou estar mostrando tudo para vocês. E antes de começar o vídeo, eu quero que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e também ativem o sininho, para não estar perdendo nenhum vídeo novo e nenhum conteúdo novo aqui no canal. Que também comentem aí embaixo, no campo dos comentários, se você está ansioso para estar saindo esse jogo aí. Ele está prestes a ser lançado aí, está faltando poucos dias, já está dentro do prazo aí. Nesse dia que está saindo esse vídeo que já está dentro do prazo aí, que é para estar saindo no GTS, não soubemos ainda, a gente tem uma semana aí, mais ou menos para estar sendo lançado aí. E eu vou estar trazendo vídeo com exclusividade quando está saindo aqui o jogo. Mas sem mais relações, vamos estar falando aí o que vai estar saindo no jogo. E bom, galera, eu tenho duas novidades para estar contando a vocês. Uma delas aí é a questão de mapa, ok, gurizada? Eu não tinha falado nada relacionado a mapas aí, mas vai ser um mapa bastante grande, galera. Não sei se vocês estão assistindo aí a live do Pabllo lá na Pulsar Game Software, que recomendo vocês estarem assistindo aí, que ele está vorte e meia trazendo lives aí, mostrando o jogo e pá. E ele estava mostrando aí o mapa aí, mais ou menos, que estaria saindo aí na primeira versão, a versão beta aí do GTS, né. E, mano, o mapa é bastante grande, ele vai ter mais ou menos três cidades. Eu não me recordo agora, agora nesse horário aqui que eu estou gravando o vídeo, eu não me recordo qual é o nome das cidades. Se eu lembrar, eu vou estar colocando aí no vídeo agora. E, galera, está aparecendo uns videozinhos agora aqui na frente aqui na tela. Mano, dá uma olhada, velho. É um mapa bastante grande mesmo. Um mapa aí que vale a pena, que vai estar dando para jogar bastante, não vai ser igual ao GTS 1, que era um mapa extremamente pequeno aí. Vai ser um mapa bastante grande. E, bom, galera, a segunda novidade aí que vai estar saindo aí é o sistema de sujeira, galera. Como assim é o sistema de sujeira? É o sistema que vai estar podendo sujar aí a cabine. Caso você passe aí uma estrada aí que tenha buracos cheios de água, banhados, essas paradas aí, vai estar sujando sua cabine, ok? Por exemplo, se você tiver uma skin, qualquer skin aí, se você passar por dentro de um buraco, alguma coisa, onde que tenha água, vai estar sujando sua cabine. E eu acho, consequentemente, do mesmo jeito que suja a cabine, vai estar sujando também a carga. Porque não faria sentido, não só estar sujando aí o cavalinho aí e não estar sujando aí a carga, né? Está aparecendo aí no vídeo aí umas imagens, ok? Como vocês podem ver aí, essa parte amarela aí é a skin e essas partes meio que aparenta ser sujo, enferrujado, não sei. É a parte desse sistema aí de risco, de sujeira e essas outras coisas. E, bom, galera, era isso que eu tinha para apresentar a vocês. Espero que vocês tenham gostado mesmo dessas novidades aí. Eu achei muito massa mesmo. Qualquer novidade que sair aí sobre o GTS 2, eu vou estar gravando exclusivamente, eu vou estar postando aqui nesse canal, ok? Estar avisando vocês de ficarem informados aí sobre o GTS 2 e o lançamento dele. Como sempre, se vocês gostam do vídeo aí, se vocês curtem esses vídeos aí relacionados ao GTS 2, eu peço aí a vocês que se inscrevam no canal e também ativam o sininho para não estar perdendo nenhum vídeo novo e nenhum conteúdo novo aqui no canal. E também colaborem com o seu like aí embaixo, que é muito importante para a divulgação desse vídeo. Mas então é isso, tamo junto aí, fiquem com todos com Deus, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho